Música Olha, nesse momento a equipe da polícia militar, os policiais militares, realizando buscas Aqui, olha só, o residencial Colinas de São Pedro, aqui entre o residencial Santa Marina e o bairro Ramal A informação é de que há ainda dois indivíduos que estão nessa área de mato, se escondendo Após uma abordagem policial, a informação que se tem é de que uma vítima foi aí levado um cordão E a intenção dos indivíduos, na verdade, seria outra parada Parada essa que acabou não sendo realizada E a equipe da polícia militar fez o circo aqui nessa região E já se encontra um indivíduo preso Que vai ser apresentado lá na 16ª Delegacia Regional E a gente acompanha e traz todas as informações para você nas imagens Contra a guarnição E nós, em defesa própria da nossa vida, elegimos uma defesa. Efetuamos ali alguns disparos para que fosse cessado a justa agressão. O indivíduo foi alvejado, está sendo agora socorrido, será levado para o hospital regional. Tenente, a gente percebe que o trabalho da polícia é um trabalho bem legalista. O indivíduo que não decidiu pelo confronto está vivo, foi preso. Esse que decidiu pelo confronto, o resultado foi esse aí. Tenente, estava todos armados. Prova de que o estado tem que ser respeitado. Positivo, nós saímos de casa, é a intenção nossa voltar para as nossas famílias. Então, de modo algum, nós iremos sofrer uma retaliação dessa altura e não iremos nos defender. Então, nós somos o estado, é claro, nós representamos o estado. Então, o estado, nesse momento, foi colocado à prova. O indivíduo tentando contra a vida de vários policiais, mesmo após inúmeros pedidos para que largasse a arma e não atirasse e se interagasse, não obedeceu. E foi essa a escolha dele. Só nos resta fazer cumprir a questão da legítima defesa e da ordem pública. Tenente, os três estavam armados, os três? Ainda não sabemos, né? Estamos ainda fazendo algumas varreduras, tá certo? Ainda não foi terminada a ocorrência. Esse, com certeza, estava, porque atirou contra a polícia militar. Mesmo com várias tentativas nossas de fazê-lo se render. Tenente, o trabalho é muito difícil, porque é uma área de mato, fechada, existia toda essa cautela. Mas o outro indivíduo, que é o terceiro? Positivo. Nós, como eu falei, ainda estamos na caça, ainda não terminou o trabalho da polícia militar. O cerco está feito, é uma área difícil, de difícil acesso. Mas, nós iremos em qualquer terreno difícil, em qualquer lugar, essa é a nossa missão e iremos cumpri-la. Tenente, como é que iniciou toda essa operação? A informação que o senhor traz aí para o telespectador. Qual a informação a polícia tem a respeito desse indivíduo? Qual era a intenção deles? Bom, eles vieram para a cidade praticar assaltos. Tomaram alguns pertences em uma residência, provavelmente causaram um terror lá. E nós fomos avisados, as equipes coordenadas pelo sargento Tericeira, vieram até o local, conseguiram ver, olhar ali os indivíduos tentando se evadir. No momento que eles avistaram a viatura, entraram para o Maltagal, tentaram se esconder. Foi acionado o COSAL, o COSAL veio até o local. Justamente com a FT, entramos na área de difícil acesso. Quando conseguimos encontrar o indivíduo, como eu falei, tentamos de diversas formas a conversa, o diálogo, mas ele não quis saber, atirou contra a guarnição. E nós, defendendo a nossa própria vida, nós efetuamos alguns disparos, que veio alvejá-lo. Vamos conversar aqui com o sargento Tericeira. Sargento Tericeira, equipe da Polícia Militar dando resposta para a sociedade. Nós temos um indivíduo preso e um indivíduo abatido. Qual a informação que o senhor pode trazer aí para o nosso telespectador, sargento? As informações que a gente dá tem ainda é o seguinte, a gente acha que o outro indivíduo de camisa azul clara ainda está aqui dentro do Maltagal. A gente pede que se a sociedade vê esse indivíduo e passe mais informações para a gente, a gente não vai sair da área, vai continuar aqui para tentar capturar esse indivíduo ainda hoje. Esse revolve aí que estava com esse indivíduo que foi abatido pela polícia, não é isso? Ele não atendeu o pedido da polícia para baixar, soltar a arma? Ele não atendeu, ele atirou contra a polícia, e aí a gente, na forma de tentar neutralizar, afetou alguns disparos e acabou alvejando o mesmo. Tá aí, sargento Tericeira trazendo aqui as informações. A máquina de fazer defunto que estava aí em posse de um dos indivíduos. Já tem identificação desse indivíduo, sargento? Tem? O primeiro lá que foi preso é conhecido como Lucas, esse aqui a gente não tem informação. Não tem informação. A gente vai conversar com o indivíduo que foi preso para ver se ele tem alguma informação a nos dar. Seria um de Bacabal, sargento? A priori, o primeiro nos falou que era de Imperatriz, da região de Imperatriz. Tá aí, o sargento Tericeira trazendo aqui as informações, nós estamos aqui no local para trazer todos os detalhes para você que está acompanhando aí, para você que está acompanhando aí a sua TV Difusora. Ainda tem mais um indivíduo aqui na região de Mato. Está aqui escondido e a equipe da Polícia Militar vai atrás para localizar e prender esse indivíduo. Se ele não atender aí a ordem dos policiais, aí vai acabar sobrando para ele igual sobrou para esse segundo indivíduo.